Está faltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Está faltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu vou parar num canto E me perguntar se vai compensar Todo esse pranto que carrego E o nego que eu dou Ah, esse amor está fazendo Tanta falta no meu mundo Vou me perguntar Está, está faltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu não sou de aço Pois o laço forte Um convívio bom tem seu lugar E como a vida passa Me resta somente tomar a decisão De levantar o pano do meu barco E navegar juntinhos Está faltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Está, está faltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Nossos momentos foram algo mais